Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês como foi viver 7 dias em dieta líquida Antes que esse vídeo continue, eu vou pedir se você puder ajudar aqui com um likezinho no canal pro canal ir pra frente e comenta pouca rontas, porque isso é mais importante até que o like Tá, por que eu decidi fazer uma dieta líquida durante 7 dias? Por que me pediram? Só por isso Nossa, eu sou muito legal com meus inscritos, né? Eles pedem os negócios e eu faço Eles pedem os negócios que eu me lasco muito e eu faço Menos 30 dias de lipid gel, esse eu não estou disposto Ok, mesmo que eu fiz a dieta porque me pediram, ainda assim é uma dieta consideravelmente benéfica pra saúde Não por longo prazo, eu vi algumas coisas na internet, dizem que não é interessante fazer uma dieta líquida por longo prazo por isso que eu fiz só 7 dias É uma dieta muito boa pra dar uma desintoxicada no corpo, a gente perde um pouco de retenção de líquido Então aquela aparência de inchaço, às vezes, que a gente tem, às vezes é muita retenção de líquido E automaticamente é uma dieta que perde peso Eu não acho interessante usar uma dieta líquida com o objetivo só de perder peso Eu acho mais interessante você fazer uma reeducação alimentar porque você vai conseguir levar isso a longo prazo Uma dieta líquida, você vai perder o seu peso ali durante o período da dieta líquida Você vai sair da dieta líquida e se você não tiver disciplina na sua alimentação, você vai voltar o seu peso tudo de novo Qualquer forma de emagrecimento a curto prazo, eu não sou a favor E esse detalhe do emagrecimento foi o que mais me preocupou de início Porque em todos os locais que eu vi, dizia dieta líquida perde peso, dieta líquida para emagrecer Se você buscar no Google, parece que as pessoas só buscam dieta líquida com esse objetivo, emagrecimento Eu tentei calcular a minha dieta pra ficar com 2 mil calorias por dia Pra eu segurar ali o meu mantimento calórico e talvez não perder peso Mas não foi bem assim, assiste o resto do vídeo Acabou de chegar aqui os meus recebidos das minhas refeições líquidas Da Foods Mas eu tenho uma refeição sólida pra fazer ainda Hoje é a minha última refeição sólida Aí depois eu começo a dieta líquida Eu estou impressionado, tem pozinho É refeição em pó, não mais líquida Olha só, sabor morango Vamos ver como são Caraca! O bagulho é tipo tomar um polivitamínico Caramba! Olha, é proteico! 25 gramas de proteína Chocolate Caputino Esse vai ser pro café da manhã Oh, legal! Ganhei uma coqueteleira A minha última eu fiz ela derreter Colocando café quente dentro dela E ela derreteu Não façam isso Essas outras coisas que chegaram aqui São pra eu recarregar As minhas garrafinhas E aí eles não gastam tanto plástico É genial a ideia Marca vegana Maravilhoso Bom, eu tenho aqui já minhas refeições líquidas Mas eu não vou viver apenas dessas refeições líquidas Eu vou tentar fazer duas dessas por dia Mais outras Eu vou fazer suco verde Eu vou fazer vitaminas Tentar fazer algo mais denso Assim, sabe? Com fruta Pra ver se me sustenta bem também E vamos lá Vamos lá, vai ser legal Isso daqui vai contribuir bastante Principalmente por causa da proteína Que é bem proteico E vamos pra minha última refeição sólida Aqui tem arroz 12 grãos com feijão Tem bastante É um prato consideravelmente pesado Porque ele é uma cumbuquinha assim, tá vendo? Então é bem fundo Tem purê de batata Brócolis e couve Aqui são Nhamis Isso daqui é como se fosse um polpetone vegano Que ele é recheado com queijo super bom Super bom é uma marca de queijo Que os veganos geralmente usam Com um tomatezinho dentro E um molho de tomate por fora É um prato muito bom Bom dia E agora é a hora da minha primeira refeição líquida E vamos pegar aqui o De caputino Que eu vi que tem o de caputino Caputino Vamos ver Misturar com 400ml de água gelada E ver se isso é gostoso Cara O negócio ficou consistente Vamos ver agora se é bom O cheiro é bem bom Eu acabei de fazer uma aula de pilates Não me deu fraqueza nem nada A refeição me segurou bem A refeição líquida E agora eu vou comprar frutas Para a minha refeição de almoço Então vai ser uma refeição bem mais pesada Em quantidade e em calorias Aí eu vou mostrar para vocês O que eu vou colocar lá no liquidificador Vou mostrar para vocês aqui O que vai No meu shake de almoço Que é um pouco mais Pesado Ainda é um shake né Do que o café da manhã Vamos aqui com Leite vegetal de castanha de caju Essa é a marca de leite vegetal Que eu mais gosto Não sei se já mencionei para vocês 400ml 400ml dá bem pouco Mas como eu vou colocar bastante coisa Esses 400ml Ô Esses 500ml Ô desgraça Caiu Merda Felada Como eu digo Esses 500ml Vão ficar Bem mais do que 500ml Vai dar uns 3 copos 3 bananas Estão ali as bananas Aveia Uma quantidade equivalente A 8 colheres de aveia É bem calórico Então Você tem que já aprender A medir isso no olhômetro Como eu uso muito aveia em shake Eu já sei mais ou menos A quantidade que eu coloco Maca peruana Muito legal Para quem conhece a maca peruana Sabe o efeito que dá Eu coloco 3 colheres Dessa daqui Colher de chá O gosto dela é bem ruim Se você colocar muito Então Eu não coloco muito Essa quantidade que eu coloco aqui Devido ter muito ingrediente Lá dentro Acaba ficando 100% imperceptível As informações nutricionais Aqui ó Da maca peruana Pasta de amendoim integral Sem açúcar Olha como isso é calórico Quantidade Uma porção Uma colher de sopa Dá 91 calorias Eu vou colocar 2 colheres de sopa Uma dose De Proteína Vegetal E eu vou mostrar pra vocês A quantidade Que vai render isso aqui Ó Acho que não vai dar pra perceber Porque tá sujo Mas vai render facilmente aqui Mais 2 copos desse Muito bom Não fica tão bom Quanto A foods lá Eu não sei o que eles colocam Ali naquele pozinho Pra ficar com aquele gosto bom Mas é gostoso O gosto predominante aqui É a pasta de amendoim Então vira uma bebida Pra quem gosta de amendoim Vira uma bebida muito gostosa Agora Pra ter algo salgado Eu comprei uma Um caldo de mandioquinha Na verdade eu pedi dois caldos Um de lentilha E um de mandioquinha Tô comendo primeiro O de lentilha E tá muito bom Agora a minha última refeição de hoje O de morango Vamos ver É bem bom Mas o O de cappuccino é Bem melhor Mas ainda é bem bom No dia eu fazia Aproximadamente 6 refeições líquidas Mesmo eu fazendo Esse shake hipercalórico E mais umas 2 a 3 garrafinhas De foods por dia Eu ainda tava perdendo peso Então eu pensei Cara, eu tenho que mudar a estratégia Eu vou tentar mudar Deixar o shake um pouco mais calórico Então eu pensei em mudar a fruta É, trocar de banana Pra abacate Porque abacate é bem mais calórico O que inclusive Eu acho que ajudou Porque eu comecei Nos primeiros dias Perdendo peso muito rápido E depois eu fui Estagnando um pouco Assim Tava perdendo 1 quilo por dia Depois eu comecei a segurar Até me manter Então eu acredito que A troca pelo abacate Ajudou bastante Obviamente Eu não vivia só de Foods E desse shake Todos os dias Então Durante Outros momentos do dia Eu tomava água de coco Principalmente quando eu tava na rua Que era o que eu encontrava Mais fácil Assim É Com bastante Vitaminas e minerais E micronutrientes E eu adoro água de coco Caldo de cana Também é muito bom Porque é bem calórico E é gostoso pra caramba Assim Não é falta de você beber Não é uma dieta ruim Você só vai beber O que você acha gostoso Não tem que beber Você bater arroz e feijão Ali no liquidificador E tomar Sabe Então Água de coco Caldo de cana Sucos naturais Quando eu tava na rua Era mais a base disso Claro que Eu sempre tava carregando A minha garrafinha de foods Às vezes Duas garrafinhas de foods Mas eu não tinha o controle De um dia muito extenso Que eu ficava fora de casa Por exemplo Teve um dia que eu fui gravar E eu fiquei o dia inteiro Fora de casa Eu tomei as minhas garrafinhas de foods E Depois tive que me virar Com bebida Do jeito que eu encontrava na rua Isso é um pouco difícil Porque eu sou vegano Então Já é mais difícil Estar em uma dieta líquida Não sendo vegano Imagina sendo vegano Que sei lá Se eu quiser tomar uma vitamina Em algum lugar Eu vou ter que perguntar Se a pessoa tem leite vegetal Complica pra caramba Eu não consegui tomar uma vitamina Em algum lugar Eu tive também Duas bebidas frequentes Durante minha semana Que foi meu cafezinho Que não dá pra deixar passar Aquele cafezinho De manhã Pra você começar o dia no gás Nossa Pra mim é muito bom Eu adoro Inclusive Vou deixar aqui na descrição Tem na minha lojinha lá de café Se você quiser um café de qualidade Tem lá Tanto moído Quanto em grãos Tem uns métodos de preparo Mais alternativos Pra você melhorar Sua experiência com café Tem bastante opção lá Dá uma olhada lá na lojinha Que você vai gostar E chá Só que chá eu tomava Durante a noite Mas o chá Eu só bebi assim Antes de dormir Porque Eu acho que melhora A qualidade do meu sono E pra mim Isso é muito importante Eu gosto bastante De chá à noite No decorrer do processo Não teve como eu evitar A perda de peso Durante os 7 dias Eu perdi 3,5kg Eu acredito Que a maior parte Dessa perda de peso Foi de retenção de líquido Eu não acredito Que tenha sido De gordura E massa muscular Acho que foi De retenção de líquido Ó o shape Depois da dieta líquida Trinquei Rapaz Caraca Um detalhe Que provavelmente Muita gente deve ter pensado É Tá E você caga como? Eu não sei se vocês pensaram nisso Mas é uma coisa que eu percebi No terceiro dia Primeiro e segundo dia Eu defequei normalmente No terceiro dia Eu já tava com a consistência Da minha vitamina Então Eu não sei se era necessário Falar isso, né? Com relação ao valor da dieta É muito relativo Você pode levar essa dieta De forma mais cara Ou mais barata Eu deixei ela um pouco mais cara Porque eu tava querendo Manter o peso, né? Geralmente as pessoas Entram nessa dieta Pra perder peso E se é esse o plano Fica sim uma dieta barata As pessoas vão tomar suco verde Vão tomar suco de frutas Água de coco Não vão querer fazer shakes densos Igual eu tava fazendo ali Pra não perder peso Mas a refeição mais cara Que eu tava fazendo ali mesmo Era o shake que eu fazia em casa Porque eu colocava bastante coisa O leite vegetal É mais caro que o normal Então por causa dessas refeições densas Saiu elas por elas Em nenhum momento desses dias Eu senti fome ou fraqueza Por causa da dieta líquida Eu senti assim Vontade de comer Mas isso é diferente de fome Eu tava na rua E... Eu tava... Bateu a fome Eu falei Putz mano Eu vou ter que beber algo Eu não queria beber algo Eu queria comer algo Então Esse negócio de A vontade de comer Aconteceu assim Com muita frequência Tá aí ó Minha primeira refeição São quatro bananas Aqui as bananas são pequenas É um pouco de castanhas Tem um mix de castanhas aqui De castanha de caju Castanha de pará e nozes Aveia E um scoop de Proteína Sabor É banana É torta de banana Se eu não me engano E não podendo faltar O meu lindo cafezinho Hehehe Bom No geral Eu achei uma experiência interessante Talvez eu venha fazer essa dieta Pra uma desintoxicação Assim Futuramente na minha vida Um período de sete dias De dieta líquida de novo Eu achei legal É prático Suja pouca louça Isso eu gostei bastante A única louça que eu sujava Era o liquidificador Então com certeza vai ser algo Que eu venha a fazer Outras vezes na minha vida Se você gostou desse vídeo Deixa um likezinho aqui Pra ajudar o meu trabalho E até a próxima experiência Vai saber né Às vezes eu morro Pode ser que seja mesmo Amanhã eu acordo morto Aí eu não acordo né Na verdade Eu ia falar que eu prefiro Cargar sólido Do que pastoso Mas é meio estranho né A pessoa Por que eu prefiro Cargar sólido Isso ficou meio duvidoso E aí